Tem a palavra o Sr. Secretário para proceder à leitura da sessão anterior. 14 horas e 38 minutos. No dia 30 de julho de 2019, na sala do plenário, na rua 68, nº 727, setor central, nesta capital, compareceram os excelentíssimos senhores conselheiros Daniel Augusto Goulart, presidente da Primeira Câmara, Francisco Ramos, Sérgio Cardoso, os conselheiros substitutos Vasco Jambi e Maurício Azevedo, e ainda ilustríssimo Sr. Procurador de Contas deste Tribunal, Henrique Pandinho Barbosa Machado. Havendo um número legal, o Sr. Presidente declarou aberta a 24ª sessão da Primeira Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios de Estado de Goiás, em 2019, determinando que fosse procedida a leitura da ata da sessão anterior, tendo que se desse aprovado. Não havendo expediente, nem matéria a ser apresentada, o Sr. Presidente determinou o início da apreciação dos processos constantes da ordem do dia. Encerrado a ordem do dia, nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente encerrou a sessão às 14 horas e 49 minutos, convocando outra para a próxima terça-feira, dia 6 de agosto, no horário regimental. Para registro, foi lavrado a presente ata, que após lida e aprovada, vai assinada pelo Sr. Presidente, Srs. Conselheiros, Conselheiros Substitutos, Doutor Procurador de Contas, e por mim, Gustavo Melo Parreiras, perintendente da Cretaria, que redigiu o N6 de agosto de 2019. Está em discussão a ata que acaba de ser lida? Não havendo manifestação, aprovada a ata, aumento e oportuno a apresentação de matérias. A palavra, Sr. Secretário, para proceder à vintura dos processos constantes da ordem do dia. Na pauta simples, do Conselheiro Francisco José Ramos, 57 processos. Estão em discussão os 57 processos anunciados da pauta simples do Ilus, do Conselheiro Francisco Ramos. Não havendo manifestação, aprovados, próximo. Na pauta de divergência de multa, do Conselheiro Francisco Ramos, 20-085 de 2018, Alto Paraíso FMP. Sr. Presidente, Conselheiro Daniel, Conselheiro Sérgio, Procurador Henrique, Secretário Gustavo, Conselheiro Vasco, Conselheiro Maurício. Esse processo trata de uma aposentadoria de alto paraíso, Sra. Maria Helena Rodrigues Farias. Os pareceres são pela ilegalidade com multa. A servidora, ela entrou como assistente de ensino e depois passou para o cargo do professor nível 11, mas isso há um tempo atrás. E agora, adianto, não é a primeira constante, é um procedimento que eu acho que a gente vai ter que rever junto à Secretaria de Atos Pessoal. Aí vem a sugestão de aplicar multa ao prefeito que fez o decreto de aposentadoria. O prefeito, esse histórico do servidor, dessa mudança de cargo, o prefeito não tem esse conhecimento. Ele assina um decreto, vem praticamente um decreto de aposentação, ele assina aqui. Então, diante desse contexto, nós deixamos de aplicar a multa ao senhor prefeito. Então, é essa a proposta, a ilegalidade da aposentadoria, sem a multa ao prefeito atual, conforme o sujeito. É pela ilegalidade da transferência de cargo. Não, a aposentadoria, nesse caso, fica sendo ilegal, porque ela está aposentando nesse cargo que ela... Que não é o mesmo cargo de origem dela. Não é o cargo de origem. Ah, ok. Então, em discussão, a proposta de voto, relatório pelo conselheiro Francisco, registrar pela ilegalidade da atos que concede a aposentadoria voluntária com províncias integrais, a senhora Maria Romilson, do Santos Paísio, que é a professora Moura. Encerrada a discussão. Em votação. Aprovado. Próximo. Na pauta de divergências, do conselheiro Francisco Ramos. Processo 15.874.2018. Posse FPPS. Esse é processo idêntico ao anterior. Os pareceres são pela ilegalidade, também com multa, em função da mudança de cargo, há tempos atrás. E a sugestão de aplicar a multa ao prefeito que assinou o decreto de aposentação, o decreto atual. Nós deixamos de aplicar essa multa. Estamos fazendo um voto no sentido da ilegalidade, sem amor. Em discussão, a proposta de voto relatada. Há uma intercessão. Aprovado. Próximo. Na pauta simples, do conselheiro Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz, nós temos 24 processos. Em discussão, os 24 processos da pauta simples, do conselheiro Sérgio Cardoso. Não havendo manifestações, aprovados. Próximo. Pauta simples. Conselheiro substituto Maurício Oliveira Azevedo, 11 processos. Em discussão, 11 processos da pauta simples, do conselheiro Maurício Azevedo. Não havendo manifestação, aprovados. Próximo. Pauta simples, do conselheiro Vasco Jampo, seis processos. Em discussão, seis processos anunciados da pauta simples, do conselheiro Vasco Jampo. Obrigado. Havendo manifestação, manifestação aprovados. Próximo. Próximo, vossa excelência. Transfira a presidência, do conselheiro Francisco Ramos. Sra. Presidência do Trabalho, passa a palavra ao seu secretário para anunciar os processos da competência do conselheiro Daniel Augusto Goulart. A pauta simples do conselheiro Daniel Augusto Goulart. Nós temos 38 processos. Em discussão, os 38 processos da pauta simples do conselheiro Daniel Augusto Goulart. Havendo manifestação, em votação, aprovados, nos termos do voto do relator. devolvam a presidência dos trabalhos ao conselheiro Daniel Augusto Goulart. Encerrado a ordem do dia, senhor presidente. Agradeço, conselheiro Francisco Ramos. Façamos os trabalhos. A palavra está franqueada aos senhores conselheiros. Pela ordem. Ao doutor procurador, para as considerações de ordem geral. Tem a palavra pela ordem dos conselheiros Vasco Jampo. Senhor presidente, apenas para uma questão para o Gustavo. na sessão de amanhã tem um processo que é o 10776-14. Eu vi por agora, que eu estava verificando a pauta de amanhã, que está como vistas para o conselheiro Daniel. Esse processo foi visto do conselheiro Daniel. Quando ele trouxe para cá, como eu estava com a minha substituição de Maria Tereza, pedi retirada de pauta. Eu tinha analisado o processo, tinha achado a nossa fala lá. Já voltou para a secretaria, depois abriu vista da secretaria, voltou para mim. Então, na realidade, o processo não está com vistas. Ele tem um voto lá dentro e tem um outro voto depois do voto de vistas. Então, eu acho que ele tinha que ser um processo de pauta de divergência. É porque, como ele tem um voto, o conselheiro Daniel... É só para chamar a atenção lá? Ah, tá. O falo continua franqueado aos senhores conselheiros, ao doutor do procurador. Como nenhum dos senhores desejam fazer uso da palavra, encerramos a presente sessão da primeira câmara, convocando outra para a próxima terça-feira. O horário regimental está encerrado.